Saudações Netpebáticas e então bem-vindo aqui ao meu canal do Youtube e hoje estamos aqui então com o Atom Shop que atualizou e estava aqui com uns problemas de som, de áudio e de alguma codificação com o stream do Youtube portanto é por isso que eu gosto mais de Twitch é simples, eu gosto de 2 ou 3 cliques que está a stream a dar aqui no Youtube de vez em quando há sempre problemas mas pronto, temos então aqui as skins que estavam então codificadas para esta temporada portanto, temos aqui a Destiny portanto, pá é uma skin até porreira, pá olha bem ai estes as picareitas, pois viçamos a mochila também portanto, temos aqui este traje épico que é a destino apavorante que temam o seu encontro com o destino parte com o conjunto de Dimensão Sombria num jogo desde o capítulo 2, temporada 4 portanto, é uma skin em tons de roxo, lilás ou o que seja aquilo olhos brancos, cara tapada e, pronto, isto é a versão feminina, não é? aqui com uma capa e tal depois tem aqui o escudo apavorante que é isto aqui, que é a mochila e temos as picaretas a pavorar a competição desempenho direto do acessório para as costas, a escudo apavorante ao equipar ambos os itens portanto, se tivermos a mochila e as picaretas ele basicamente vai pescar as picaretas à mochila no gameplay ok? eu não vou fazer gameplay porque eu não vou comprar esta skin eu não gosto desta skin mas pronto, temos então aqui este conjuntinho por 1800 V-Bucks estão a ver pelo modo de o pessoal ai, está numa animação muito fixe a gaja vai pescar as picaretas à mochila mais de 300 V-Bucks depois temos aqui 1500 V-Bucks portanto, temos aqui o perságio apavorante portanto, são as skin que quiseres sim mas agora é assim com um estilo assim quase cavaleiro e tal ali com a árvore duro e assim depois também temos a capa portanto, está fixe, está mas não é assim que eu compro portanto, 1500 V-Bucks temos aqui a mortalha apavorante e o perságio apavorante depois também temos aqui a machado de oráculo apavorante é pá, apavorante aqui por todos os lados portanto, 1200 V-Bucks se estes são assim parece até que eu estou a machado alguma coisa sim, machado depois eu estou a ouvir machado pronto o gelatinoso está de volta também aí está muito fixe temos então este cara passa que tem vários estilos temos aqui os lagostinhos fresco e escorregadio e temos então isto com as vanguardas escuras está de volta ok explorando a quinta dimensão parte de conjuntos escuros dos espaciais portanto, também se está fixe isto já vem da temporada 3 2000 V-Bucks temos o machado espectral 800 V-Bucks é um machado muito bonito curto bastante fica bem com a vossa skin da galaxy ou com o galaxy propriamente dito temos a águia aí está temos o calibrado não é assim o que curta muito por mais aquele cabelo azul mas continua cá 800 V-Bucks e depois também temos aqui o sartanês eletrónico portanto, este emote que é basicamente aqui uma uma dançãzinha porreira, não é? portanto, o sartanês eletrónico seguidamente, passamos então aqui para o nosso irritadinho que é basicamente uma figura assim bué, 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 bué voraz de falta de paciência já, calma jovem 200 V-Bucks está a servir a muito pessoal portanto, está aí então, estas duas novas skins que eu não recomendo a comprar ok, esta talvez por causa da cena da da mochila, das picaretas a tirar as picaretas da mochila no gameplay mas, vejam só é uma skin épica e custa 1800 V-Bucks mas também traz três itens não metade só a skin e a mochila traz a skin a mochila e as picaretas este é o meu código se quiseram usar estão libertos disso portanto, façam uso e abuso deste código se quiseram, não abrigo ninguém e se ainda não me segues no canal que estás a assistir epá, segue, subscreve é grátis partilha, comenta e deixe o teu like não é? e basicamente temos aqui uma loja mais mais franquinha pá, onde é que estão as skins da temporada da nova temporada pá, onde que estão as skins eeeeee mas já sexta-feira hoje saiu então esta skin nova já, mas ia ter saído uma skin assim muito boa mas pronto passo quando haver um novo update e certamente teremos então muitas novidades eu sou o Netwear espero que tenhas gostado Netwear Heads Off RAÇA